Olha só pessoal, a partir de agora nós vamos falar sobre um caso muito grave registrado aqui em Terezina no último fim de semana, porque uma criança de 3 meses de idade teria sido vendida pela própria mãe durante um caso de bebedeira. O caso foi registrado no bairro Parque Brasil, zona norte de Terezina. A mãe seria usuária de drogas e teria vendido a criança por 10 reais. Mais detalhes ao vivo com nossa repórter Lalesca Setúbal. Lalesca, boa tarde para você. Passa para a gente os detalhes desta investigação. Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você. Olha, a investigação está começando, as pessoas estão vindo aqui na delegacia prestar depoimento, o casal que ficou com a criança já veio prestar depoimento, a família, o irmão da senhora que deu a criança, supostamente vendeu a criança por 10 reais, também já estavam aqui. Então está sendo feita toda essa investigação ainda para ter realmente o que foi acontecido. Eu estou aqui com o senhor Frederico Kaiser, ele é conselheiro tutelar, conselheiro do quinto conselho tutelar. Boa tarde. Como é que foi o acontecido? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV O Dia. Essa notícia foi levada ao distrito da área, da Santa Maria da Codipe, sobre uma suposta venda de uma mãe que tinha vendido sua filha de 3 meses a um outro casal. Com essa queixa, o delegado da área passou a proceder da forma legal, fazer alguns levantamentos. Como se trata de uma criança de 3 meses, inevitavelmente teria que haver a comunicação aqui para a DPCA, a Legação de Proteção da Criança e Adolescente. E inevitavelmente também a nossa participação como conselheiro do quinto conselho tutelar, que é um conselho criado recentemente, que fica na região da Santa Maria da Codipe. O fato foi noticiado e os delegados da área da Santa Maria e da DPCA passaram a fazer a apuração do caso. Desde cedo que eu estou aqui acompanhando a oitiva do casal. O casal veio prestar o seu depoimento, esclarecer os fatos, se realmente compraram ou não essa criança. Eu participei da oitiva do casal, o delegado está fazendo todo o procedimento legal. E agora, na parte da tarde, nós, conselheiros tutelar, nós vamos tomar os procedimentos que estão lá previstos no ECA. Que primeiro é resguardar a segurança, a integridade da criança, deixá-la segura, ou um abrigo, ou até mesmo na parte da família, que nós chamamos de família extensiva. Na parte da tarde, serão adotados esses procedimentos. Daqui da DPCA, nós vamos seguir para o conselho tutelar, já para avaliar o encaminhamento que vai ser dado. Mas tudo, tudo que for feito a partir desse momento em que tange a responsabilidade, as atribuições do conselho tutelar, visa garantir a segurança da criança. Esse é o nosso intuito, por isso nós estamos aqui. E nessa parte dos depoimentos, a família dessa senhora e ela mesmo, a mãe, ela já veio prestar depoimento? Ela já se apresentou? Sim, sim. Ela chegou mais cedo, né? Está ali com o delegado que está tomando o depoimento dela, inquirindo ela sobre algumas informações, algumas coisas que precisam ficar claras. Até para nós também do conselho, nós vamos ter o nosso momento, a nossa oportunidade também de conversar com ela, esclarecer algumas situações, fazer o levantamento também social, diante de algumas informações que nós já obtivemos, né? Sobre a mãe. E nós precisamos não cuidar apenas da criança na questão da segurança, mas precisamos também dar atenção à mãe, né? Haja vista que há várias informações de que ela seria também dependente química. Então não adianta apenas a gente proceder para dar segurança à criança, se não também procedermos de alguma forma a ajudar essa mãe a superar essa situação, porque a mãe pode ser um outro filho dela, né? E a criança? Onde é que está? A criança já está com o conselho tutelar, já está com o conselho tutelar e a partir daqui nós vamos proceder já com o abrigo para essa criança. Não digo propriamente deixá-la em um abrigo, mas a nossa intenção é ainda hoje proceder a um local seguro para que ela possa ficar. Pode ser o abrigo? Pode ser um abrigo. Pode ser alguém da família dela, que a gente chama de família extensiva, pode ser alguém da família. Nessa parte da tarde é que o conselho tutelar vai adotar todo o procedimento que está previsto lá no ECA. Só para a gente finalizar, há um prazo para a investigação finalizar? Eu acho que assim, em termos de investigação, o delegado provavelmente ele poderá até dar mais informações em relação à oitiva que ele fez na parte legal da queixa que foi apresentada no distrito e o que cabe é que é a DPCA. Em relação ao conselho tutelar, não há um prazo legal para finalizar, até porque nós vamos fazer o acompanhamento da criança, o acompanhamento da mãe, o acompanhamento da família, até porque nós sabemos que ela tem outros filhos, então nós vamos fazer o levantamento também da situação desses outros filhos. A partir disso tudo que a gente vai chegar numa conclusão, mas a base de tudo é colocar a criança de três meses em segurança. Se nós sentirmos que cumprimos aí uma parte do trabalho, então a gente pode dar uma finalidade a isso. Ok, muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Então, Lívio, essas são as últimas informações sobre esse caso. A investigação continua e a gente ainda fica aqui informando você, telespectador, sobre esse caso. Volto com você.